Abertura Peguei no cristal, e vi um bonde lindo, as meninas dançando, e os amigos curtindo, dançando e zoando, a rapazinha da TEP, quando salta o tambor, as meninas se pede, faz uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo, ela faz um quadradinho, e o baile fica vendo, o bonde reunido, os cara não anda só, faz logo o meu copo, pra noite fica melhor, Olha o segurança, que caô vai ter caô, não vale vacilar, porque a noite começou, hoje eu vou curtir, e falo na moral, hoje a noite é do chefe, noite especial, pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando, tipo pode estar, a vista americano Cheguei no cristal, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, cheguei no cristal, e vi um bonde lindo, as meninas dançando, e os amigos curtindo, dançando e zoando, a rapazinha da TEP, quando salta o tambor, as meninas se pede, faz uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo, ela faz um quadradinho, e o baile fica vendo, o bonde reunido, os cara não anda só, faz logo o meu copo, pra noite fica melhor, Olha o segurança, que caô vai ter caô, não vale vacilar, porque a noite começou, hoje eu vou curtir, e falo na moral, hoje a noite é do chefe, noite especial, pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando, tipo pode estar, a vista americano E o que eu tô falando, tipo pode estar, a vista americano